Você e eu Vamos ver o dia amanhecer Enrolados Neste abraço louco Nunca mais você vai se esquecer Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Juntos Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Estou feliz Este nosso corpo casual Eu e você Eu nem sabia Que seria assim sensacional Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Juntos Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Eu e você Juntos Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Juntos Você e eu Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Você e eu Juntos Eu e você Eu e você Você e eu Eu e eu Eu e você 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 Música Música